Passou direto, eliminou da caixinha, passar uma fita ali agora, só para isolar né, já mostrei para a gurizada aqui, aí é só a gente colocar na rondona, apertar aqui, vou tirar outra ideia, diga, vamos lá, Marcião, tentamos aí o que foi possível né, fizemos uma solda, desmontamos, fizemos uma solda, que tinha de errado, a gente tentou consertar né, corrigiu. Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão mano, tranquilo, sou o Caranguejo do Asfalto, começando mais um videozão com o nosso canal, hoje vim aqui na MV Suspensões, na verdade eu falei para o Marci, tem que trocar esse nome, preparações, trouxe aqui o Chevette, para fazer algumas coisas cara, tem bastante coisinha assim, coisa pequena sabe, mas só dá para fazer quando você tem realmente a ferramenta certa, sabe. É, duas coisas já comecei a fazer aqui, eu estou esperando ele chegar né, ele foi almoçar agora, 3 horas da tarde, o cara está indo almoçar agora mano, não tem ideia aí como que é a correria né mano. Duas coisas já comecei, 3 coisas na verdade, acabei de lembrar mais uma aqui, só que eu preciso da definição dele mano, para ver se realmente fica assim ou não, se tem algum perigo ou não né. Primeira delas, vocês vão lembrar, no video passado aí, eu falei que aqui a caixinha foi para o pau né mano, que é isso aqui na verdade ó, agora dá para mostrar melhor para vocês, isso aqui já estourou, está vendo. Então, só trocando mano, não tem como fazer mais nada aqui, qual que foi a sugestão do Marcio mesmo, fazer um jumpzinho, tá, só passei plug de entrada, que é esse amarelo, e aqui era o de saída. Fiz um jump entre eles, certo, vou passar uma fita aqui, para não ter perigo de encostar em lugar nenhum e tal, mas vamos lá. Ó, ô Brunão, dá uma força aqui para nós aí. Curizado, vou mostrar para vocês agora que está funcionando a luz, filma para nós que é a luz lá. Meia luz, funcionou? Primeiro, agora luz baixa, que era o que não estava funcionando, mas não era hora hein. Luz baixa, 100%. Luz alta agora. Funcionou? Sol de bola. Então é isso aí, Curizado. Uma. Valeu, Brunão, obrigado. Valeu, Brunão. Tamo junto, irmão. Curizado, uma parte então, teoricamente resolvido, tá. Para que que serve isso daqui? Para deixar a luz mais forte, tá. Para deixar a luz mais forte. Só que custa R$90,00, Curizado. Vocês estão ligados com a nossa situação, não é das mais favoráveis. Então vai ficar assim por enquanto, tá. Luz baixa direta, luz alta ainda funcionando pelo relê, tá. Porque esse aqui está bom, está 100%. Esse é um dos problemas que a gente tinha no carro hoje, tá. Tem no carro hoje ainda. Outro problema, já faz muito tempo, mano. Inclusive, tem vídeo aqui no canal já, mostrando quando eu mexi nisso daqui, cara. Máquina de vidro. Já fiz um vídeo mostrando como é que faz a instalação, tá. Agora eu fiz de novo aqui. Por quê? Qual que é o problema, mano? É esse aqui, ó. Tá vendo que ele está todo acabado aqui? É... O que acontece? Isso daqui... Não sei se eu vou conseguir mostrar lá dentro, mano. Vai... Não vai aparecer nada aí, né. Seguinte. Isso daqui, rapaziada, é o esticador do cabo, tá. É o tensionador do cabo. Então esse cabo, ele precisa trabalhar tensionado. Mais do que esse aqui, ó. O que acontece? Como ele já está todo arrebentado aqui, então a gente não consegue segurar, mano. Não dá pra prender ali. Olha como... Mexer a primeira mexida na manivela aqui vai destruir tudo, vai embolar. Ah, vai virar um caralho. Então, faz horas que eu estou andando com o vidro fechado. Andando não, né. O carro estava parado, ele tem dois meses. Mas desde que ele estava andando, isso aqui já estava parado. Vidro fechado o tempo todo. Então dessa vez, já coloquei no lugar. Esperar o mar chegar. Vamos meter solda pra cima disso aqui, gozado. Acabou esse negócio. Nunca mais ele vai sair dessa porta. Esse é outro problema que a gente tinha no carro, tá? Vai ser resolvido também. É... Mostrar outro problema pra vocês. Que até nesse vídeo anterior, que é esse aqui, ó. Você pode clicar lá, dar uma olhadinha no vídeo anterior. Mostrei alguns problemas dele. Mano... Chave de seta. Realmente, gurizada. Voltou a falhar, tá? Voltou a falhar, mano. Vou ligar o carro aqui. Só perdi a chave, mano. Achei a chave dele agora. Pera aí. A chave dele tem que estar aqui em algum lugar, gurizada. Achei. Estava sentado em cima da chave. Vamos lá. Ligado o carro. Seta pra baixo. Seta pra esquerda. Olha lá o que acontece. Limpador. Liga, mano. Tá errado. Então, isso aqui... Provavelmente, gurizada, já era, tá? Não tem mais o que fazer, mano. Vou pedir pro Marcio dar uma olhada. Ver o que ele acha. Mas, gurizada, já era, mano. Isso aqui, infelizmente, é só outro. Que também... Também... É muito caro. Chave de seta ali é muito caro, gurizada. Então, só pra frente a gente vai resolver isso aí. Um jeito fácil de resolver... O que eu vou fazer, mano? Já até que eu comecei aqui, ó. Desliguei o plug do esguicho. E vou desligar o plug aqui do limpador. E aí acabou o problema, mano. Vai continuar ligando a seta normal. E esse problema de limpar o limpador na hora vai acabar, né? Mas isso não é a solução definitiva, né? Isso é o provisório. Vou deixar desligado daquele jeito ali. Mas andando com medo, né? Pode ser que esse negócio... O celular deu uma travadinha aqui, gurizada. Olha aí quem chegou. Olha o homem aí. Como é que você tá, meu irmão? Almoçando três horas da tarde. Agora. Rapaz, correria demais, né, Marcos? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Isso aí. E aí, Albertão? Eu tava falando com a gurizada aqui já, ó. Comecei a resolver uns problemas. Só que eu preciso... Você deu um aval ali pra ver se realmente pode ficar daquele jeito. Vamos lá. Vamos lá? Seguinte, gurizada. Vou mostrar aqui pro Marcio agora. Problema da luz, Marcio. Fiz aquilo que você falou, certo? Passei aqui direto. Eliminou da caixinha. Passar uma fita ali agora, só pra isolar, né? Sim. Já mostrei pra gurizada aqui. Funcionou. Já fez o teste? Funcionou? Funcionou. Legal. 100%. Bacana. Outra coisa é o vidro aqui, ó. É aquilo que eu tinha te falado. Você lembra que eu te falei que tava todo isolado? Coloquei no lugar de novo agora, tá? Cadê? Tá filmando? Sim. Tá filmando pra... Aí. Coloquei no lugar de novo. Isso aqui já mostrei pra gurizada. Já fiz isso aqui umas 300 vezes. Só que sempre... Se eu mexer agora aqui na máquina de vidro, isso aqui vai escapar, ó. Isso aqui vai escapar na hora. Entendeu? Então tem que só colocar na rondoninha ali, que eu deixei fora. Pra não escapar. Colocar na rondona e soldar. Na verdade tá na rondona, né? Tá na rondona, não. Não tá. Eu deixei pra baixo, deixei pro lado. Ah, tá. Você puxou pro lado. Isso. Aí é só a gente colocar na rondona, apertar aqui. Vou tirar outra ideia. Diga. Vamos lá. Não faça isso. Aham. Soldar? É. O que que nós vamos fazer? Vamos preencher esse buraco. Porque o que que aconteceu? Você viu que ele quebrou. Sim. Então o parafuso passa direto. Passa direto. Não tá funcionando nada aí. Vamos preencher esse buraco. Poderia sim fazer uma solda, mas vamos soldar até uma ruela aqui por fora. Aham. Entendeu? E você vai parafusar novamente. Normal. Porque você regula esse cabo. O esticador. Passa rondona ela estica e diminui. Beleza. Se a gente soldar vai ficar esticado. Nunca mais saia aí. Um futuro próximo você não consegue trocar. Fechou. Arrebentou o cabo. Então nós não vamos fazer isso. Desmontar de novo. Fazer o serviço na solda aqui. Só que com a ruela. E travar. Já era. Maravilha. Fechou? Demorou. E esse é outro problema. Agora o problema mais grave que a gente está tendo aqui agora. Ó. Vamos lá. Isso aqui eu vou colocar também, gurizada. Tá? Já até separei ali. O negócio que eu estava deixando para depois. Cabe de certo. Achei que você ia falar que o Chevette estava entrando água. Ah, pai. É normal, né? O Chevette. É normal. Eu fiquei quase preocupado agora aqui. Ó. Vou até ligar de volta aqui. Ligar de volta. Pera aí. Uma mão aqui. Vocês estão ligados, né, gurizada? Ligar este. E vou ligar este para o Márcio ver também. Tá bom? Vou fechar aqui para ficar bonito no vídeo, hein? Vou fechar para ficar bonito. Ligou certa para baixo, né? O que você acha? Que moderno. Você viu só? É automático, pô. Isso porque o esguicho... Aí, ó. Agora começou. Aí, moleque. Agora sim, ó. Para lá, legal. Tá piscando. Normal. Para baixo, ele pisca também, Márcio. Sabe? Ele tá piscando. Normal. Só que... Tá ligando esses guichos, cara. Agora, qual que é o BO? Cara, o BO é a chave de seta. Chave de seta, né? A chave de seta. Isso só na compra de outra? A gente arruma isso? Cara, aqui é o seguinte. Primeiro passo. Vamos descobrir se dá conserto ou não. Deu conserto? Sim. Vamos consertar. Até porque você vai economizar dinheiro e consertar a sua vez. Cara, pra gente conta o negócio aí, cara. Não é fácil não. Não dá conserto e a gente vê que o negócio... Condenou. Condenado. Aí só outra não. Aí só substituir. Entendi. Tá? Então vamos desmontar mesmo. Primeiro passo é desmontar agora. Vamos partir pra desmontar e ver o que que tá acontecendo com ela. Demorou. Beleza? Fechou. Bora lá. Grisada. Então a gente volta com ele desmontado, senão o vídeo vai ficar muito grande. Beleza? Vamos lá. Grisada. Já tiramos então. Marcião. Tentamos aí o que foi possível, né? Fizemos uma solda. Desmontamos, fizemos uma solda. Desmontamos, uma solda. Que tinha de errado, a gente tentou consertar, né? Corrigiu. Agora vamos ver se funciona. Só esse aqui que não tem jeito mesmo, que é o botão, né? Esse aqui é o botão, obrigado. Se quebrou, a gente vai ficar com o negocinho aqui mesmo, ó. Vai ter que ficar com ele, tá? Porque o botão não para mais, entendeu? Aquele botão ali, se aperta ele, se soltar, aí já era. Para mais. Não foi aqui, tá? É. Não foi isso. Daí, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos montar? Só montar agora e ver se funciona, cara. Se não funcionar, obrigado. Aí é só outro e... Zero vai funcionar. Esse resolve o problema. Encaixou. Só conectar os plugzinhos ali, cara, tá? Tá zero. Funcionando de novo. Lembrando que o dele já tem um filozinho auxiliar aqui, que já foi uma... Perfeito. Uma biarrazinha, né? Que é aquela... Da buzina e do pisca-alerta. Do pisca-alerta. Substituído pelo botão... Exatamente. Exatamente. Tá vendo? Vamos lá, grisado. Só plugar ali e a gente já vê se funciona, hein? Acompanha aí. Dois mil anos depois. Vou ir para a porta aqui agora. Tá. Fazer ali, ó. Uma solda, né? Para poder correr o esticador. Que é esse aqui, ó. Esse é o esticador do cabo. Eu fiquei de castigo aqui. Tento segurar o cabo. E se não ele solta daqui, mano. Aí é para colocar de volta, meu guri. Aí é duas horas. Né, Marco? Isso aí. Legal, falou que ele é um castigo. É. Falando aqui para gurizado. O Márcio vai fazer a solda. E eu fiquei de castigo aqui. Porque se eu soltar isso aqui, meu irmão. Aí é. Não coloca mais no lugar. Nunca mais. Só amanhã. Fazer aquele reforzinho que eu falei. Aham. Obrigado, ó. Vou colocar uma... Um chapinha aqui, né? Uma chapa. Vou cortar até ela parar. Vou colocar o terno. Tio Yuri já aprendeu. É, é. É, aqui é. Muitos anos de experiência, né? É. Vamos lá, gurizado. Vou voltar agora. Depois a gente já tiver feito essa solda aqui, hein? Vamos lá. Finalizando já. Gurizada. Então, para finalizar. Marcião, mais uma vez. Gurizado, vai lá no Instagram do Marcio. Está aqui embaixo. É. Curte lá, mano. Sempre tem serviço. Ele está mostrando no Instagram dele. Está bebendo, hein? Estou bebendo, estou bebendo. Tem que mostrar mais lá. É, só mostrar. Gurizado, carro então. Vidro, 100%. Está sem, ó. Negocinho que falta só eu colocar. A vidro está 100%. Subindo e descendo. Serviço realizado. Ali é chave de seta, Marcio. Só outra mesmo, né? Só outra mesmo. Não vai ter jeito. Não tem que fazer, gurizada. E farol. Arrumado. 100% também. Depois a gente compra outro relezinho daquele, né? Coloca e... O importante é que está funcionando, né? É isso não, claro. É isso aí, gurizada. Então, se você gostou do vídeo, não se esquece, mano. Deixa seu like. Compartilha com os amigos. Comenta alguma coisinha para ajudar também. A gente se encontra no próximo vídeo. Estou devendo. Olha aqui. Caravan. E lá atrás... Quem que é? Próximo projeto. Próximo projeto, gurizada. Não perda, mano. Já tem novidade aí. Se inscreve no canal que vocês vão ver o projeto desse cara aqui. Está com as ideias insanas, mano. É isso aí. Até o próximo vídeo. Falou.